Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, hoje é sabadão, dia 9 do 9 de 2023. São exatamente agora 10 horas da manhã. Estou aqui com esse PS3 e olha o problema dele. Erro F1, F9. Isso aí é problema da plaquinha Wi-Fi, né? Que está queimada ou em curto. Eu já vou... eu vou tirar... acabar de desmontar esse videogame aqui. Vou retirar ela e vou mostrar para vocês como colocar uma outra. Fácil, fácil. E esse vídeo vai ter dicas. Os meus alunos me perguntam se deve mesmo fazer reballing na placa Wi-Fi. Deixa eu mostrar para vocês qual a placa Wi-Fi. Espera aí. Essa aqui é a placa Wi-Fi, ó. Plaquinha Wi-Fi. Deixa eu colocar de volta aqui. Eu vou soldar ela ali. Vou ensinar vocês como soldar. E fazer um... Nem reballing eu vou fazer. Vou mostrar para vocês a técnica para não precisar fazer reballing nessa plaquinha. Com esse vídeo aí, até os recapeiros, o rei do recape, o engenheiro do YouTube e todas as recapetes vão saber e vão aprender a consertar esse problema no PS3. Beleza, pessoal? Bom, vamos ao próximo bloco aí. Bom, aqui está a placa já desmontada, né, pessoal? Observam que aqui são 74 pontos de solda, né? Ou seja, 74 esferas de solda que tem que ser colocada aqui. Então, para evitar que vocês façam um reballing, eu vou ensinar para vocês um modo prático, simples. Onde vocês vão economizar esfera. Aí vai ter alguns que vão falar, esfera está barato. Esfera estava barato antes do Nine entrar no poder e taxar o AliExpress em tudo. Hoje, se tu comprar um frasquinho de esfera, que é menor do que esse aqui, vocês vão ser taxados em 92% quando chegar no Brasil. Então, para vocês começarem a economizar... E o raiva que eu tenho desse pessoal que fez o L aí e votou nesse molusco, tá? Bom, vamos voltar no assunto aqui. Então, para vocês economizarem material, esfera de solda, eu vou ensinar para vocês um modo prático. Bom, vocês não precisam colocar as 74 esferas aqui nesse local. Bastam vocês colocar apenas 16 esferas aqui nesse local. E vou ensinar para vocês uma técnica ainda melhor. Vocês não vão nem precisar comprar esfera de solda para fazer o reballing aqui nesse modo Wi-Fi. Vocês vão precisar apenas de um ferro de solda e o estanho normal, pessoal. Mas antes disso, vamos colocar aqui um fluxo de solda. É necessário que vocês usam um bom fluxo de solda. Eu estou usando aqui, ó, o Mobi 39i. Muito bom, tá? Então, vamos colocar ele aqui. É pouca coisa. Pouca coisa mesmo, tá? Olha lá. Olha lá. Prontinho, pessoal. Apenas isso, ó. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o ferro de solda. Deixa eu pegar o estanho aqui, ó. O pessoal me perguntou qual o estanho que eu uso. Eu uso, galera. São dois estanhos que eu uso. O primeiro é a marca Best, é 0,5 milímetros e também uso a marca Cobix. Eu prefiro a Best. Só que como encareceu muito, eu estou usando a Cobix e não é ruim, tá? Fica uma solda brilhosa. Tem uma fusão perfeita. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Basta vocês apenas colocar 16 pontos de solda aqui. Lembrando que a foto dos pontos corretos vai estar lá no meu Facebook. Beleza, pessoal? E o Facebook vai estar na descrição desse vídeo, hein? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto de solda. Segundo. Pessoal, só por essa dica aí, já vale um joinha, um comentário aqui. Comentem aí, pessoal, se vocês querem vídeo apenas de videogame retrô. Ou se vocês querem também vídeo de videogames moderno, tá? Aqui eu conserto qualquer tipo de videogame. Eu não estou preso só a um tipo de videogame. Só videogame retrô. Se bem que eu reparei também que... Canal aí que faz conteúdo apenas de vídeo retrô, vocês não gostam muito. Porque eu noto que o canal não cresce. Então, vocês me falam comigo aí, o que vocês querem. Se querem videogame conteúdo misto ou apenas conteúdo de uma classe específica de videogame. Beleza, pessoal? Essa dica aí, pessoal, vocês vão economizar esfera de solda, que não está barato. Fora que vocês vão ser taxado com certeza e vai ficar mais caro ainda. E com essa dica aqui, ó, nem esfera de solda vocês vão precisar. Ó, acompanha comigo. Falta só esses mais dois pontinhos agora, ó. Um. E esse outro ponto que eu vou fazer aqui é um ponto GND. Os outros demais pontos, pessoal, que eu não estou colocando aqui é solda, são todos GND, tá? E não precisa vocês soldarem todos GND. Basta um pontinho. Prontinho, pessoal. Olha só. Tá vendo? Bom, deixa eu pegar agora aqui o dissipador de calor. Deixa eu colocar um aqui, outro aqui. Um assim. Pronto. Vamos fazer a soldagem agora do módulo Wi-Fi, pessoal. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Já está com fluxo de solda. Basta agora vocês centralizarem o módulo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu centralizar ele aqui. Prontinho. E chamar ar quente aqui agora, galera. Vamos lá. A minha estação de solda, pessoal, aqui é uma estação bem simples. É uma... E rua 850, analógica. E vou colocar o ar no máximo. E a temperatura no máximo. Então vamos lá, ó. Acompanhem comigo aí, galera. E aí E aí E aí E aí Prontinho, já está soldado Deixa eu esperar agora esfriar E já retorna aqui, tá pessoal? Bom, vamos lá Prontinho, pessoal A placa já está fria Vou tirar os dissipadores aqui Bom, agora vamos usar o álcool Vamos tirar esse resíduo de fluxo que tem aqui Toda vez, pessoal Que o módulo Wi-Fi queimar É necessário vocês retirarem O regulador original que fica aqui De 1.8V E colocar um outro regulador Olha aqui o esquema Como eu coloquei esse regulador de 1.8V Lembrando novamente Que a foto desse esquema aqui Vai estar lá no meu Facebook Só vocês irem lá E olhar o esquema Bom, agora vamos ligar aqui A saída de 1.8V Nessa bobina aqui Deixa eu mostrar pra vocês como E aí E aí E aí Prontinho pessoal, dessa forma Bom, agora vamos ligar esse aparelho Vamos montar ele e ver se deu certo Bom, vamos ao próximo bloco aí pessoal Bom pessoal, montado aqui Está começando a atualizar agora Vamos ver se vai passar né Não precisei colocar o leitor aqui pessoal Porque os PS3 Super Slim Que é esse aí ó Não precisa colocar o leitor para atualizar Outros modelos de PS3 Como o FAT ou Slim Eles precisam colocar o Drive Para vocês prosseguirem a atualização Senão vai dar erro ou vai dar tela preta Não são todos, mas O PS3 Super Slim que é esse aqui ó Pode testar sem leitor de boa tá Ó, está em 14% Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo Foi uma dica rápida que eu dei para vocês aí ó Pessoal, olha quantos leitores de SEGA Saturn Eu troquei Essa semana ó Olha a quantidade Isso aqui é de PS2 Esses dois aqui ó Mas olha a quantidade de SEGA Saturn Olha a quantidade dos leitores de SEGA Saturn Está vendo pessoal? E de PS2 FAT Foi só esses dois que eu troquei agora essa semana Mas São muitos leitores Ainda tem outro aqui ainda Esqueci de colocar aqui ó Tudo de SEGA Saturn Os leitores do SEGA Saturn Estão achando fácil ainda Tanto no AliExpress como no Mercado Livre Mas esse aqui do PS2 FAT Está muito difícil de achar E quando acha Vem tudo com problema E está indo ainda ó 29, 30% Vamos ver se vai passar Pessoal Pessoal, siga o grupo Alphagames no Instagram Eu sempre posto novidades lá Indique o canal aqui para um amigo Um familiar O canal aqui é voltado para mostrar o meu trabalho Dar dicas para vocês aí também E eu conto com A colaboração de vocês galera Aqui eu sou técnico raiz Não sou recapeiro Olha só 39% E vamos ver se vai dar certo Tomara que dê certo Vamos voltar para cá Então pessoal Deixa eu mostrar para vocês O módulo antigo que estava aqui Esse aqui é o módulo antigo que estava Está queimado Não precisam soldar todos os pontos de solda Apenas os 16 pontos que eu falei com vocês Vamos lá 46% Daqui a pouco ele vai acelerar Se deu certo E vai E vou ter um êxito aí né Vamos ver se vai acelerar ali Vai passar É Dos 99% E minha bateria está acabando Tomara que não termina Antes Olha lá 51% Aí Deu certo pessoal Tá vendo Mais um videogame Para a conta aí Deixa aparecer a imagem ali Ele reiniciou Bom Vamos ver se deu certo Né galera Hum Já deu Já Olha Que show de bola Pessoal Esse foi um vídeo Rápido para vocês Tá Foi só para mostrar aí Como fazer uma soldagem Perfeita Sem vocês Gastar dinheiro aí Com Esfera Para vocês fazerem um rebalho Economizando muito mais ainda Ainda mais agora Com essa taxação do 9 Você pode te contar Folgia Mas Esse cara me irrita Cara Esse 9 Molusco Então Aí está Minha pequena contribuição Com vocês É Evitando assim Que vocês sejam taxado Em 92% Ou 97% Sei lá Já é um absurdo Já é um absurdo E Apenas usando O estanho de solda Olha só Funcionando Perfeito Peço Peço vocês aí Que siga o grupo Alphagames No Instagram Se inscreva aqui no canal Quem não for inscrito Comentem aqui embaixo Pessoal Se vocês querem que eu faça o vídeo Só Dos videogames Moderno Ou dos videogames Retro Ou se vocês querem que eu faça o vídeo De qualquer videogame Beleza pessoal? Conto com a ajuda de vocês aí Mais uma vez Quero agradecer vocês imensamente Tá pessoal? Bom Rei do Recape Engenheiro do Youtube Aprende com o Mestre Um abraço a todos E Fui